O que é isso? Vejo um cavaleiro e oculto os meus planos Uma peça de xadrez eu estou te manipulando Libero o clã dos demônios pra trazer a maldição O astuto fraude em mandamento abnegação A divisão entre demônios você deve me temer Me transformo numa rainha aquilo que te faz sofrer O ego e o egoísmo causando grande conflito Greyhorde, o mandamento do pacifismo O meu passado não se apaga carregando a minha dor O primeiro rei das fadas já não sinto mais pudor A traição de um humano demonstra o meu terror Bloxínia, o mandamento do repouso Os anjos me causam raiva vão sentir o meu rancor A escuridão cobre meu corpo me tornando um horror Quer mesmo me enfrentar? A morte é uma certeza Terrier, o mandamento da pureza Minha aparência educada pode te enganar Eu machuca e aterrerê se não quiser me irritar E se tiver que lutar eu mantenho a conficção Ospirê, o mandamento da descrição Escapa das minhas garras fria como a serpente Corretalha sua alma até que esteja decadente Eu acabo com sua raça até que não fique de pé Meracilla, o mandamento da fé Uma força descomunal te derruba em um instante Não pode me derrotar, eu sou o rei dos gigantes Pra cada ato cometido haverá consequências Dolor, o mandamento da paciência Eu não tenho piedade, quer mesmo bater de frente Lutando contra mim você se sente impotente O ódio que eu carrego se torna a própria dor Starossa, o mandamento do amor Guerreiro habilidoso, demônio de alto escalão Lidera os dez mandamentos pra trazer a maldição Me provoque seu inseto, te mostro é crueldade Zé Aldris, o mandamento da piedade Piedade, pureza, paciência e altruísmo Verdade e amor, o repouso e o pacifismo Fé, descrição e agora abnegação Contra os dez mandamentos muitos ficaram no chão Guerreiros de alto nível causando a destruição Somos o fim do clã das deusas trazendo a extinção Todos os bengos são temidos, não ouze, olhe a dor Sua vida se torna zero, fracos estorbos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí